Diretamente, Restante Lovefuck, DJ da West Ninguém vai entender nada, quando ver nós de golvo pra tá Com o salário de comprar uma casa, viver na vida que é sonhada Ninguém vai entender nada, quando ver nós de golvo pra tá Com o salário de comprar uma casa, viver na vida que é sonhada Muitos desacreditou, quando nós não era nada Mocos nem me confiou, deu uma chance quando eu precisava Postei minha voz na quebrada, empresário entrou na minha bala Agora quer chamar de meu amigo, sai pra lá pousada, eu sei quem tá comigo Eu sou na favela, os menor cantam minha coroa, de mim se orgulhou Sempre correndo pelo certo, deve ser por isso Deus abençoou Ninguém vai entender nada, quando ver nós de golvo pra tá Com o salário de comprar uma casa, viver na vida que é sonhada Ninguém vai entender nada, quando ver nós de golvo pra tá Com o salário de comprar uma casa, viver na vida que é sonhada 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 DJ da West Diretamente Restor de Love Fuck Ninguém vai entender nada, quando ver nós de golvo pra tá Com o salário de comprar uma casa, viver na vida que é sonhada Viver na vida que é sonhada Ninguém vai entender nada, quando ver nós de golvo pra tá Com o salário de comprar uma casa, viver na vida que é sonhada 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 DJ da West Diretamente Estor de Love Fuck Viver na vida que é sonhada 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 Obrigado.